Música Eu acho o primeiro prazer de correr muito legal Saúde, né? Saúde, né? Muita coisa boa Sei lá, eu acho que quem corre é mais feliz Mas ela tem mais força, ela treina mais, ela não bebe As unhas, as unhas, as unhas A minha tá sem O que vence não é o primeiro, mas sim todo mundo que tá aqui correndo por um objetivo só, que é cruzar a linha de chegada E qual foi o motivo que você saiu da Argentina e veio parar aqui em Santos? Bom, eu já competi aqui no Brasil, já vinha pra cá, voltava pra Argentina Até que um dia eu decidi mudar pra cá, entendeu? É um país vizinho, próximo da Argentina Duas horas e meia de voo até Minacá, até Córdoba Estava junto com a família, então as condições eram perfeitas Sim, falava do nível, né? De triatlo daqui, do Brasil, que sempre foi bom Naquela época, as brigas que a gente tinha, entre aspas, né? Briga no bom sentido, né? Com o Leandro, Armando Barcelo Entendeu? Eu lembro que a minha primeira prova aqui no Brasil fica em quarto Acho que foi o Armando que ganhou uma prova no Rio E, bom, e aí sempre teve, o Brasil sempre teve boas organizações de triatlo de muito nível E atletas bons, né? É um país que é muito quente durante o ano inteiro Então as condições eram perfeitas Perto da minha casa, na Argentina Então aí foi, primeiramente assim, a gente mudou pra cá Aí a Lisa, minha mulher, ficou grávida do Thomas E o Thomas nasceu na Argentina Aí a gente meio que ficava seis meses aqui e seis meses na Argentina Aí depois a gente mudou pra Santos no ano seguinte E ficamos aqui em Santos até agora, né? Meu nome é Juliano, tenho 62 anos Sou corredor já com uma certa bagagem Já corri, já fiz provas de 10, já fiz provas de São Silvestre Já fiz meias maratonas, até uma maratona Mas por questões minhas, profissionais mesmo, parei Tô voltando e tô me sentindo melhor Tô voltando e, primeiramente, inclusive, acho que o importante é fazer um Tipo um check-up que eu tô fazendo Uma vistoria geral do meu corpo O ideal é que se faça uma avaliação cardíaca antes de iniciar qualquer atividade física Até porque alguns fatores de risco, muitas vezes, não são fatores de risco Que a pessoa consegue identificar sem fazer algum exame A gente tem um check-up que se subdivide em check-up clínico Que é o clinic check-up e o check-up pra atletas, que é o esporte check-up Em geral, os dois têm praticamente o mesmo formato A ideia é que o paciente possa fazer todas as avaliações multidisciplinares Juntamente com os exames, num período de seis horas Então, o paciente chega logo pela manhã Colhe todos os exames laboratoriais em jejum A partir daí, começa a fazer algumas entrevistas Seja com nutricionista, cardiologista, urologista Quando é o caso de pacientes acima de 40 anos Fisiatra, que faz uma avaliação postural De aparelho locomotor, coluna, articulações Que orienta exercícios de alongamento, fortalecimento e postura E, dependendo da entrevista, algum outro exame Que o clínico cardiologista julgar necessário Terminando a bateria de exames que eu fiz Importantíssimo isso Vi duas coisas básicas Eu continuo com alongamento, com flexibilidade muito boa Alguns cuidados que eu tenho que ter Em relação a comida, um certo acúmulo de gordura No corpo, natural Devo perder isso agora, voltando com as atividades Correr uma maratona na minha idade Uma meia maratona, que é importante A maratona, quem sabe Agora, uma meia maratona é importante Eu que já fiz algumas no passado Eu acho que vai ser uma vitória Com 62 para 63 anos Vai ser uma volta legal Vai ser uma coisa importante Eu acho que vai ser Vai ser ótimo Agora Oscar, você participou em 2000 Da primeira Olimpíada em que o triatlon fez parte Em Sydney Como é que foi essa Olimpíada? Bom, o que eu senti foi Para mim, ter participado de um jogo olímpico Foi realmente uma honra Porque eu participei e curti como um todo O jogo olímpico Porque teve atletas Triatletas, né? Que foram para lá Sovisando a prova E lógico, está certo Mas muito concentrados Muito focados na prova E nem participaram da abertura Entendeu? Não curtiram, acho que O jogo olímpico como um todo O ritual do jogo olímpico Que eu acho que Para mim, assim, é o que vale Entendeu? Porque o próprio triatlon Para a gente Dentro da pista Parecia como se fosse Um triatlon qualquer um Lógico, super importante Mas um triatlon De nível Todo mundo se conhecia E todo mundo tinha muitas expectativas Como eu falei, né? E é engraçado Porque até hoje Já foi feito O triatlon participou em 2000 2004 e 2008 Foram três edições E nunca, nunca, nunca Ganhou o super favorito Nem em 2000 Nem em 2004 Nem em 2008 E é legal, né? Porque Sempre uma surpresa Sempre uma surpresa É um esporte de muito nível E no meu caso Eu tive uma prova muito boa A minha performance Foi muito boa Porém o resultado Não foi bom Porque eu furei O meu pneu No ciclismo E isso fez com que Perdesse muito tempo, né? Pra trocar a minha roda E tal Eu continuei E fiquei Consegui a 28ª colocação Que por isso Tipo, falando em colocação Não foi muito bom Mas eu tive uma performance boa Tirando o tempo Que eu perdi Na troca E tudo mais Aí com certeza Dá pra brigar Assim Pra ficar Com aquele sonho olímpico Fica entre os 10 primeiros Eu fiz 22 Ironman seguidos No campeonato mundial Acho que é um recorde Ninguém conseguiu Nenhum atleta feminina No campeonato mundial Conseguiu se classificar Pra 22 edições consecutivas E completar todas E até hoje Eu ainda tenho O maior número de podias lá São 14 podias Nova I Sendo que são Seis deles Medalhas de bronze É bacana pra mim É uma motivação Muito grande E fora isso Eu fiz várias provas De Ironman Também Então Com certeza Tenho mais de 50 Ironman Na minha carreira Tenho Ironman do Brasil Onde eu já ganhei 5 vezes Esse campeonato Inclusive Esse ano de 2008 Amo ser atleta Por mais que eu seja Um atleta profissional Que seja a minha profissão Eu tenho muito prazer Em ser atleta Principalmente Em ser triatleta Eu acho que o esporte Ele é um esporte Muito equilibrado Porque você Nada Você tá Num lugar bacana Geralmente As provas acontecem Em locais paradisíacos Quando você tem oportunidade De nadar Nos mares Assim No Havaí Então por exemplo O mar é perfeito Tem golfinho Tem cartaruga É É super bonito Você pedala Você chega no local E você sabe Que você tem gás Pra conhecer o mundo inteiro Pedalando Porque quando você chega No local Você treina O treino Ele passa a ser Uma viagem São 180 quilômetros Pedalando E correr Eu acho fantástico Eu amo correr A sensação que eu tenho Quando eu vejo Uma praia dessa aqui É que se você pegar E sair correndo Você vai sair Vai acabar o treino Levinho Assim Todas as aquelas Cracas E saem É muito bom correr Agora 22 anos Praticando triatlon O que que faz você Se manter motivado É Eu tô ainda No triatlon Sem dúvida Alguma Por causa Do Ironman Conan O Ironman do Havaí Foi a prova Que me inspirou Me motivou Pra começar A fazer triatlon Eu acho que hoje É a inspiração De quase 100% Triatletas E é uma prova Que eu respeitei Muito Falando assim O Ironman Não necessariamente É o Ironman Do Havaí Que é um ícone O ápice Do Ironman Pra gente Eu acho que Qualquer Ironman É duro É muito duro Mesmo se você Fizer sozinho O Ironman Como treino Você vai andar Eu sempre falo Que seu maior Concorrente Você mesmo É a tua cabeça Que tem aquela Aquela parte Que fala Você não vai conseguir Não vai conseguir Aí você tem que Lutar contra isso E completar a prova Agora Com certeza O que me motiva Ainda hoje É um pódio No Ironman Do Havaí Falar em pódio Não sei Um, dois, três Quatro, cinco Acho que ficando Entre os dez Primeiro Já estaria De bom tamanho Pra mim Com certeza Oscar Parabéns pela sua carreira Muito obrigada Pela sua participação Aqui no nosso programa Foi um prazer Conversar com você Tá bom, Carol Obrigado eu Valeu Um grande abraço A gente se encontra Na semana que vem Com muito mais Oxigênio pra você Tchau Well, the blue's still In the water And the blue's still In the sky And way beyond The blue There's someone Watching from on high My clothes May be ragged And my shoes May be worn But I've been A wealthy boy Since I've been born Cause I call him When I'm troubled And I call him When I'm weak And he always pulls me Through my troubles Some way And I believe He'll be there Parabéns pela sua carreira Parabéns pela sua carreira E aí E aí Obrigado.